Fala meus peitos. Hoje a gente está aqui no Corredor Paris, na Duquesa Confeitaria. Mais um dia, né? Vocês sabem que a gente mora aqui. E hoje é o dia dos mini chefinhos. Galera, se liga só. Aqui no Corredor Paris, na Duquesa Confeitaria, eles estão fazendo o seguinte agora. Eles estão fazendo o dia dos mini chefinhos. Pode passar. Estão fazendo o dia dos mini chefinhos. O chefe confeiteiro aqui da Duquesa, ele pega um dia, uma tarde, e todo mundo vem aqui para o Corredor Paris e aprende. Todo mundo fica confeitando seus próprios bolos. Tem que agendar. É, tem que agendar, bonitinho. Vou deixar as informações na descrição. Você que mora aqui em Caxias, no Rio de Janeiro, sei lá. Aparece no vlog também. Aquela foto que me conhece já do Youtube, então aparece aí. Então qual é o seu nome? Marina. Tá curtindo o dia? Gosta muito de doce? Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Estou explicando aqui como é que está funcionando o mini chefinho para a galera que quiser. Vem conhecer. Como faz? Então, a gente vai ter agora a semana que vem de brigadeiro, na outra semana de pizza e na outra de cupcake. Quais dias? Terças e quinta. Toda terça e quinta? Toda terça e quinta. Então, é só chegar e liga. Aqui, você tem que ligar para poder fazer a inscrição antes. Aí, a partir de três anos, né? É, a partir de três anos. Porque quando chega aqui, está lotada. A turma não está tendo como fazer a inscrição na hora. Então, se você, mamãe e papai, quiser trazer seu filho para aprender aqui a confeitar doces gostosos e bolos, vem aqui para a Duquesa e aprende. Hoje é o dia. Ah, vai ter uma oficina. Vai ter. Acho que é a última quinta-feira de pizza. Aí, eu vou vim. Vou vim com o Miquel. Então, é isso aí, pessoal. Aí, o Zinho me convidou para vir aqui, fotografar, tirar foto, fazer vídeo. Estou fazendo vídeo aqui com a galera. Tem uma galera lá atrás que me conhece já do canal. Bacana. E você, mamãe? Gente, acho que a gente vai ser de um filho público. A gente vai ter um filho para poder participar. A Paula está vendo as mães com os filhinhos, ó. Eu queria estar com o filhinho para estar ali brincando com ele. Eu gosto. Aí, é maneiro. É tipo uma oficina que você vem aqui e traz o seu filho, seu irmão, sei lá. Tem que ver o responsável, né, com a criança. E é o dia dos mini-chefinhos. Aí, todo mundo fica aprendendo a confeitar. Tipo uma aulinha, assim, divertida, sabe? Aí, bacana. No final, eu mostro mais para vocês como é que ficou o bolo da galera. Demorou? É nóis. Eu estou-boma. De que melhorava a mensagem. Do table cielo de caça, no ador relate. phoneische Picento, no adorado. Tem que vergonha. Tem que vergonha. Também tem que vergonha. Assim é o meio liar, tem que vergonha. Ten que vergonha. Tem que vergonha. Tem que vergonha o povo. Tem que vergonha algo stroca. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto